Bota, bota essas portas. Vamos embora. Minha perna está matando. Se preparar, Leonardo Fernandes. Joelho, Joelho, Joelho. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. 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 Se prepara, Leonardo Fernandes. Argentina. Azul, Colorado. Manuel Montrada. Blanco, Chile. Boa, boa. Eso. Patinele, encasó. Cruzado. Soppa. Así. Cruzado. No entanto. Listo. Vivo. Calma, calma. Calma, Calma Jesus. Calma. Cristo. Calma, calma. Isso linf Beef 손pule. O restillão. Protiste o equityão. Volta, gente. Revivo, Arm going. Aham. Vivo. Vivo. Calma. Tem a recuperação agora. A temperatura é at一時 esm пробuola. Vai vier em um lado. Vai vier em um lado. Vai só o foco. Vai logo, vai choque. Opa! Amor, o gol! Amor, a gente vai entrar no outro. Opa! Vamos o jogo! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Batei, batei! Isso! Vamos! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele, meu namorado! Abraça esse braço aí, meu namorado! Segura ele! Segura ele, meu namorado! Olha pra cima e tu derruba! Segura ele! Segura ele! Segura ele, meu namorado! Nada, nada! Meu namorado, meu namorado! Meu namorado, meu namorado, meu namorado, meu namorado, meu namorado! Vamos embora, vamos embora! Bacapoto! 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 Isso! Não precisa mais! Não precisa mais! Vamos embora, vem volta! No! Mambo, mambo! Tem, documento! Eu quero de fora, vem fora, vem fora, vem fora, vem fora. Bebe cruza, bebe cruza! Bebe cruza, bebe cruza, isso! Bebe cruza, olha, isso! Tempo. Bom dia! Bom dia! Bom dia!